Quando o homem se apaixona, fica escapado na cara Se o amor é de verdade, a distância não separa Eu não sei se com você, mas comigo é assim Quando tô pensando nela, ela tô pensando em mim Ai, sei lá do meu céu, quando vai da minha vida Minha joia preciosa, minha espada colorida Meu curtir do Brasil, meu amor e a paixão Você é a minha dona, o bota do meu coração Quando o homem se apaixona, todo mundo pode ver Se o legal de corpo e alma, é de medo de sofrer Quando o homem se apaixona, todo jeito que ela quer Quando o homem fica torno, depois de uma mulher Ai, sei lá do meu céu, quando vai da minha vida Minha joia preciosa, minha espada colorida Meu curtir do Brasil, meu amor e a paixão Você é a minha dona, o bota do meu coração A estrela do meu céu, o bota da minha vida Minha joia preciosa, minha espada colorida Meu curtir do Brasil, meu amor e a paixão Você é a minha dona, o bota do meu coração Você é a minha dona, o bota do meu coração